Quase todo técnico de futebol já foi um dia jogador, e nem todos conseguem ter o mesmo sucesso fora que tiveram dentro de campo. Ainda assim, o Pautas e Táticas resolveu montar uma seleção do 1 ao 11, só composto por atuais treinadores, contando um pouco da história de quando eles calçavam chuteiras. No gol, o brasileiro Rogério Senni, muito provavelmente o maior ídolo do São Paulo, e maior goleiro artilheiro da história do Fundo, foram 131 gols, sendo 69 de pênalti, 61 de falta e um considerado de bola rolando, mas apenas 129 são reconhecidos como oficiais. Rogério foi tricampeão brasileiro com a camisa do tricolor paulista, além de ter erguido duas libertadores, dois mundiais de clubes e uma Copa Sul-Americana, além de também ter feito parte do elenco campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002. Como técnico, comandou o São Paulo em duas ocasiões, além de duas passagens também pelo Fortaleza, intervaladas por uma rápida passagem pelo Cruzeiro e também uma pelo Flamengo. Atualmente está sem clube. Na lateral direita, poderíamos facilmente citar o brasileiro Jorginho, mas vamos escalar o atual campeão do mundo por seleções, o argentino Lionel Scaloni. Revelado pelo News Old Boys e com passagens por Estudiantes, Deportivo La Corunha, onde conquistou um campeonato espanhol e uma Copa do Rei, West Ham, Racing Santander, Lazio, Mallorca e Atalanta, ele também foi campeão mundial sub-20 com a Argentina em 97 e jogou a Copa do Mundo de 2006. Como técnico, foi auxiliar de Jorge Sampaoli no Sevilha e na seleção, antes de assumir o comando do time interinamente, como técnico do sub-20 e ser efetivado para a equipe principal, cuja qual levou ao título mundial no Qatar em 2022. Na zaga, um grande ídolo do Barcelona e um dos maiores zagueiros artilheiros do futebol mundial. O holandês Ronald Koeman, autor de 250 gols na carreira, em seu país, atuou por Groningen, Ajax, PSV e Feyenoord, mas foi realmente com a camisa blaugrana que ele fez história como atleta. Entre outros títulos, foram quatro campeonatos espanhóis e uma Champions, sendo comandado pelo lendário Johan Cruyff. Pelo PSV, também foi campeão europeu, assim como pela seleção de seu país. Como técnico, também comandou o Barça, depois de passar por clubes como Ajax, Benfica, PSV, Valencia e escolher largar o comando da seleção holandesa para assumir o clube em 2020. Após a Copa de 2022, ele retornou ao comando da Laranja, onde ainda está até hoje. O outro zagueiro é o argentino Maurício Pochettino, que jogou a Copa do Mundo de 2002 sob o comando de Marcelo Bielsa. Bicampeão do torneio Clausura pelo News e da Copa do Rei pelo Espanhol como jogador, também passou por PSG e Bordeaux antes de retornar ao clube de Barcelona, onde se aposentou e começou sua carreira de técnico. Depois seguiu para o Southampton e fez seu trabalho mais notável à beira do campo pelo Tottenham, levando o clube londrino a uma inédita final de Champions League e um vice-campeonato inglês. Seus únicos títulos como treinador foi durante a rápida passagem no PSG, conquistando um campeonato, uma Copa e uma Supercopa na França. Atualmente, comando o Chelsea, onde é recém-contratado. Na lateral esquerda, poderíamos citar Wanderlei Luxemburgo, que foi amplamente melhor técnico do que jogador. Mas vamos escalar um outro brasileiro e ex-comandado do Pofecho. Silvinho foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Corinthians. Jogou por Arsenal e Celta de Vigo antes de desembarcar no Barcelona e ganhar todos os títulos possíveis. Encerrou a carreira no Manchester City, onde pouco jogou. Também não foram muitas oportunidades na seleção brasileira. Foi auxiliar de Wagner Mancini no Cruzeiro e no Esporte e de Tite no Corinthians e na seleção, antes de topar um rápido trabalho no Lyon. Também comandou o Corinthians entre maio de 2021 e fevereiro de 2022. Atualmente, é o técnico da seleção albanesa. O meio-campo é certamente a posição que mais forma treinadores. E um dos melhores e, para muitos, o melhor de todos os tempos é Pepe Guardiola. Primeiro volante histórico do Barcelona, onde ganhou seis La Ligas, duas Copas do Rei, quatro Supercopas da Espanha e uma Champions League como jogador. Também foi medalhista de ouro com a seleção espanhola em uma Olimpíada. Jogou também no Brexia, na Roma, no Al-Ali do Catar e no Dourados do México. Como técnico, sua carreira dispensa apresentações. Campeão de 11 ligas nacionais de 14 disputadas em três países diferentes. Mais duas Champions com o Barça e uma com o City, seu atual clube. Um dos mais influentes treinadores de sua geração e terceiro com mais títulos da história do futebol. Ao seu lado, na proteção à zaga, o italiano Carlo Ancelotti. Como jogador, Carleto atuou pelo Parma, pela Roma e pelo Milan, grande clube de sua carreira. Sendo um dos comandados de Arrigo Sacchi no grande time do fim dos anos 80. Tricampeão italiano e bicampeão europeu como jogador, ele foi ainda maior como técnico, o único a conquistar cada uma das cinco grandes ligas europeias. E o primeiro a conquistar quatro Champions League como treinador. Duas pelo Milan e duas pelo Real Madrid, onde trabalha até hoje. Na meia pela direita, Xavi Hernández foi um dos discípulos de Guardiola no Barcelona. Oito vezes campeão nacional, quatro vezes campeão europeu e duas vezes campeão mundial com a camisa blaugrana. Também venceu duas euros e uma Copa do Mundo com a seleção espanhola. Encerrou sua carreira no Al Saad do Qatar, onde iniciou sua trajetória à beira do campo. Por lá, também conquistou quatro títulos como jogador e sete como técnico. Retornou ao Barça, dessa vez como treinador, e em pouco menos de duas temporadas, venceu uma La Liga e uma Supercopa pelo Clube do Coração. Fechando o meio campo pela esquerda, o cracaço francês Zinedine Zidane, três vezes eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo, iniciou sua carreira no Cannes e seguiu para o Bordeaux, antes de brilhar na Juventus e no Real Madrid. Entre seus principais títulos estão dois campeonatos italianos, um espanhol e uma Champions League, além, é claro, da Euro e da Copa do Mundo com a seleção da França. Como treinador, foram duas passagens pelo Real Madrid. A primeira delas como auxiliar de Ancelotti, depois técnico do time B, antes de ascender ao time principal e ganhar três Champions consecutivas nos três primeiros anos de carreira. Entre outros títulos, também ergueu duas La Ligas e dois Mundiais de Clubes. Atualmente, está sem clube. Abrindo o ataque com o brasileiro Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que atuou principalmente como ponta-direita e é ídolo máximo da história do Grêmio, onde foi campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. Também teve passagens notáveis em clubes como Flamengo, onde foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, Fluminense com seu lendário gol de barriga no título carioca e Cruzeiro, por onde conquistou uma Supercopa Libertadores. Pela seleção, ergueu uma Copa América em 89. Como técnico, se destacou também no Flu, onde ganhou a Copa do Brasil de 2007 e foi vice da Libertadores em 2008. E em quatro passagens pelo Grêmio, clube que ele ainda comanda, voltou a conquistar a Copa do Brasil em 2016 e ser campeão da América em 2017. Também é detentor do recorde de vitórias na história da Libertadores como treinador, com 50 triunfos. E o centroavante do time é Ole Gunnar Solskjaer, o lendário norueguês do Manchester United, autor do gol do título histórico da Champions League de 1999, na virada sobre o Bayern na final. Ele ainda foi seis vezes campeão da Premier League, duas Copas da Inglaterra, quatro Supercopas, uma Copa da Liga e um Mundial de Clube. Voltou para ser técnico da equipe entre 2019 e 2021, mas não teve o mesmo sucesso, não ergueu nenhuma taça e atualmente está disponível no mercado. E assim ficou a nossa seleção de treinadores em atividade que são ex-jogadores. Escalada no 4-2-2-2, Rogério Senne no gol, Escalone na lateral direita, Coleman e Pochettino na zaga e Silvinho na lateral esquerda. Guardiola e Ancelotti são os volantes. Xavi e Zidane, os dois meias. Renato Gaúcho e Solskjaer, a dupla de ataque. Será que essa seleção de professores teria dado certo se tivessem jogado todos juntos? Faltou alguém? Quem você mudaria nessa escalação? Não deixe de comentar a sua opinião. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!